Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de produtos lançamentos de Pokémon TCG Dessa vez eu vos trago as novas latas, ficou muito tempo sem lata de Pokémon TCG, não é mesmo? E dessa vez aqui, Snorlax com Eevee, aqui ó, nomenclatura Tag Team, aliados, esse daqui ainda não tinha meio que como você garantir Cartas boas né, Tag Team assim, fora a Magikarp e o Eylord que teve a sua box especial, essa é a primeira lata que vem com os Tag Team Eu vou ficar apanhando para essa lata aqui, a gente já discutiu sobre isso no vídeo anterior, se você não assistiu Está extremamente convidado para ver o meu unboxing da lata do Pikachu com Zecron, vou abrir todas as novas latas aqui no canal, beleza? E se você quer essa lata, não tem problema, a Playground, nosso parceiro oficial aqui do canal, 100% confiável, envia para todo o Brasil O link para o site da Playground vai estar aqui na descrição desse vídeo E além de tudo, você dá uma força aqui para o canal, você ainda vai estar comprando um produto com o melhor preço do Brasil Porque usando o cupom TILSAN, TUSAM, você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras E fora que vai ter algumas promoções lá no site, que eu tenho certeza que você vai acabar aproveitando Podendo comprar cartas avulsas, códigos e tudo mais, acessórios até Então, está aqui a nossa lata, ela vem com efeitos em 3D aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nela Aqui ó, Snorlax e Eevee, tá? Eles vêm bem bonitos, bem massa mesmo essa lata, o desenho dela Ela é linda, tá? Linda A minha veio um pouquinho amassada aqui, que triste Mas está tudo bem Vamos lá Está aqui Snorlax e Eevee, aqui dentro vão vir 4 boosters Ele vem com uma carta online separada No qual, normalmente quando você compra uma box especial Pokémon Você ganha a mesma carta que vem no produto garantida no Pokémon do Seja Online Aqui é isso que vai acontecer? Sim, porém com um Bite Upgrade Que na minha opinião é uma coisa que torna as latas muito, muito interessantes Que o código das latas, ele não vem só com a carta Ele vem normalmente com duas cópias da carta Uma trocável dentro do online e uma não Vai ficar com um cadeadinho lá fechado Quem manja já do Pokémon do Seja Online entende do que eu estou falando E aí, lá você vai ganhar um deck A lata normalmente te dá um deck E um deck, na minha opinião, senhoras e senhores É algo muito maravilhoso de você ganhar dentro do Pokémon do Seja Online Porque é um deck interessante É um deck com uma certa sinergia E ele já vem com dois Eevee Snorlax dentro dele Então é algo que você já começa bem forte, né? Com uma ultra rara garantida Entre decks iniciais, às vezes você que quer começar a jogar Pokémon do Seja Você não necessariamente tem que comprar um deck inicial Se você já sabe das regras e você tem possibilidade de jogar no Pokémon do Seja Online Aprender por lá, você pode comprar uma lata Comprando uma lata você vai ganhar esse código Que vai te dar lá um deck de 60 cartas Então estamos aqui com a nossa carta garantida desse produto O Eevee Snorlax Entre os três, na minha opinião Ele é o que tem a arte mais ou menos, entendeu? Dessas alternativas Não ficou tão legal assim, eu diria Mas tá bom também, né? Não vou reclamar A carta tá aqui, ela tem um acabamento diferenciado, tá? Ela tem uma textura meio 3D aqui É uma carta muito, muito bonita E ela é promo, tá? Número 169, tá? Então aqui pra você que é colecionador Pra você que é fã de Eevee Você só vai conseguir essa carta nessa arte Comprando a lata Ela não vem no booster No booster ela vem com outra arte regular Extremamente básica Essa arte especial aqui Só na latinha, beleza? Ele tem 270 de vida básica em color Meu amigo, se você não joga Pokémon do Seja há muito tempo Não se assusta com isso aqui não, viu? Os bisbiches tão meio fortes mesmo hoje em dia, tá? Só que Quando você local tem um Pokémon desse Aliado Ao invés de comprar um prêmio Ou dois prêmios Como era com a X e GX Aqui você compra três prêmios Então você já vai meio caminho dado pro jogo, entendeu? Pra você vencer o jogo O Eevee Por uma energia incolor O Eevee com Snorlax Ele liga uma carta de energia da sua mão A um dos seus Pokémon E depois por quatro energias incolores Ele dá um esmagamento de caminhão 120 danos Se o Pokémon do oponente for uma evolução Esse ataque causa 120 danos Eu iria falar Que entre as três latas Essa lata ficaria em terceiro lugar Mas eu acho que ela com a lata do Celebi Venossaur Elas dividem meio que uma segunda posição Por quê? Porque ela passou a ser usada em deck de Charizard Com o Rishiran Que é meio que o deck absoluto do momento É um dos decks mais fortes Só que Se Charizard e o Rishiran É um dos decks mais fortes E é fogo Vamos começar a usar decks de água Vamos começar a usar Tethes Contra o Rishizard E é isso que tem acontecido Um dos principais motivos De Tethes Contra o deck do Rishizard É o deck de Zoroark No qual Esta carta joga muito bem Porque o Zoroark é uma evolução Você vai causar 120 dano Mais 120 Então é suficiente Para nocautear O Zoroark Esses 240 E basicamente Se ele não tem fraqueza a fogo Então ele aceita as energias incolores Você vai poder colocar as energias de fogo Do seu deck de fogo de Rishizard Então é uma adição super legal Normalmente uma lata dessa Já configura ali O que você vai precisar Para o seu deck de Rishizard Como uma Teth É uma Teth que está sendo usada Muito no momento Então eu acho que o Eevee Snorlax Ele aceita soldadora Ele aceita as energias de fogo Para atacar Então você vai conseguir fazer Tudo o que você precisa Depois ele tem o Amigos Megaton Para 210 de dano Se ele tiver ao menos Uma energia adicional ligada a ele Você pode comprar cartas Até ter 10 na sua mão E aqui basicamente Lembrando que Eu estou falando de energias básicas Mas é óbvio que esse Pokémon Aceita a energia incolor dupla Enquanto ela estiver entre nós Então com uma carta só de energia Você já pode pagar 2 de custo Com a outra você já paga 2 Ou pode colocar uma double E ligar uma soldadora Que é uma apoiadora Que deixa você ligar 2 energias de fogo E depois comprar 3 cartas Então em um turno só Você já monta o seu Eevee Snorlax Dependendo da situação Da sua lista de deck e tudo mais Então basicamente é isso É uma carta interessante nesse momento Eu poderia falar que ela está jogando bola nenhuma Mas não é verdade Ela é uma carta com uma certa Ela tem uma certa relevância No formato atual Beleza? Está jogando bem É uma boa tete Principalmente nos decks de Reshiram Charizard Então vamos lá Tenho aqui um Eevee Snorlax E agora vou para o código Para vocês em um oferecimento Da Playground Está aqui esse código Aquele que vai dar a lata para vocês Tudo bem? O deck no Pokémon TCG Online Então está aqui o código para vocês O oferecimento da Playground Mais uma vez O link da Playground Está aqui na descrição desse vídeo Lá você consegue comprar Não só esse produto lançamento Como toda a linha de produtos lançamentos Pokémon TCG Produtos antigos de Pokémon TCG Lá vai ter sempre tudo o que você precisa Acessórios Coleções e cartas avulsas De Pokémon TCG Pode confiar Beleza? Não esquece de colocar o cupom TILSUN Para você ganhar 5% de desconto Então está aqui o código Para você ganhar o seu deck Com 60 cartas online E aqui vieram 4 boosters São 1 de Soilua 9 1 de Soilua 7 E 2 de Soilua 3 Infelizmente Soilua 3 Estão nas coleções aí Que vão ser rotacionadas No dia 15 de agosto Mas até lá Ainda temos um certo tempo Então está tudo bem Vamos lá 2 boosters A partir daqui Para ficar claro também O meu produto muda do seu Beleza? Até aqui era tudo igual Infelizmente essas latinhas Não estão vindo com marcadores GX É uma pena Provavelmente por problemas de importação Ficaria caro demais o produto Eles não são fabricados aqui Nada é fabricado aqui Essa lata é importada também Tudo é fabricado longe Entendeu? E acaba que Isso daí Encareceria mais o produto Se for para a gente pagar mais barato Por mim Eu acho que É até ok Apesar de que O marcador GX é lindo Metálico que vem nessa lata Mas não veio para nós Aqui no Brasil Paciência Vamos lá Sobras ardentes Está aqui o booster Sol e Lua 3 Começamos com o poderoso Venipad Ledba Horsea Um spray atormentador E um simsage Cara Esses macacos São muito terríveis É muito triste tirar Esse macaco em booster Abraça aí Para o camaleão Fã dos macacos Bastão de desejo Reverse Olo Essa aqui Joga uma bolinha Essa aqui é interessante Mais um código Para vocês aí Oferecimento da Playground Vamos lá Só aí Lua 3 Mais um Começamos aqui Com o Noibat Noibat é interessante Também Bonita a arte dele Temos um Grammar De Alola Um Riolo Uma Kirlia E uma Diancy Holográfica Olha aí Brilhou hein Uh Bonita A arte do Sr. Tokia Um dos melhores Ilustradores Para mim Na verdade Para mim Ele é o melhor Ilustrador De Pokémon TCG Atualmente Ele é o melhor Eu amo as artes Do Tokia Como são bonitas As suas artes As ilustrações Dos Pokémon Que ele faz Cara Olha Estamos aqui Em Soylou 7 Tempestade Celestial Tenho aqui Um Sr. Beldum Tá focado? Acho que sim Um Lotete Um Sidot Uma Substituição Uma Substituição Foi Rainbow Veio Rainbow Veio Rainbow Articuno GX Uau Bonito hein Cara Bonito isso aqui Cara Bonitão aí Abrimos o meu GX Rainbow Ah meu amigo Tem que acreditar Na sua latinha Cara Acredita na sua latinha Chama ela Trata ela com amor E carinho Que vem meu cara Tá aí Articuno GX Rainbow Bonitaço Que carta linda Cara Articuno né Velho Talvez é É a ave mais posuda Ali Do Moltres Do Zap Do Zap É meio punk Ali o Moltres É meio tipo Sei lá Ok O Articuno Ele é posudaço Né velho É todo Parrudo ali É o mais bonito Deles assim Vamos dizer Muito louco E abrir ele ainda Rainbow Show de bola Vamos agora Para o último booster União de Aliados Soy Lua 9 E aqui temos um senhor Paras Um PJ Um Ronad Um óculos de metal E abrir um cabo tops E uma energia de fogo As energias básicas agora Estão com esse novo layout Aqui da coleção Soy Lua 9 Para frente Tá aí mais um código Para vocês E é isso Aqui eu encerro A minha lata E dessa vez Eu não Não fui azarado não Dessa vez Foi interessante aqui Olha só Na minha opinião Que uma lata Essa lata por exemplo Tem o preço 89,90 Beleza Esse é o preço Tabelado dela Então tá aqui ó Eu tirei um Articuno GX Rainbow Eu tirei um Snorlax Eve GX Promo Com alto relevo Aqui também Cara Todo trabalhado E um deck No Pokémon Seja online Como você vai pagar Com 5% de desconto Isso vai sair Por mais barato Entendeu Então aqui são as 3 coisas Que na minha opinião Foram muito vantajosas Dessa lata Eu vou dar uma dica Pra vocês No meu armário A minha gaveta Não tem divisões Eu uso isso aqui ó Pra separar Eu deixo essa latinha Lá dentro Eu mantenho Turma lá Do Pokémon Tudo mais E dentro das minhas gavetas Cara Eu uso isso aqui ó Pra separar Cueca Separar meia Colocar cinto Colocar óculos E fica bem legal Fica bem organizado Dentro das minhas gavetas Uma ideia aí Do que eu faço Com as minhas latas E você pode Obviamente Não só fazer isso Mas tá bom As latas cabem em cartas Tá Cabem em uma boa quantidade De cartas Você não precisa ficar Só guardando Suas roupas Aqui dentro Mas são ideias aí Porque na minha opinião Também acaba que A latinha Ela merece o seu valor Também né Cara Ela é bonita Ela brilha Tem alto relevo E tudo mais Beleza Bom Esse aqui foi o nosso Oro de final Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Muitíssimo obrigado Por ter assistido até aqui Não esquece de deixar O seu like Tá O Youtube tem dado Muito valor nisso Então deixa o seu likezinho Até pra você receber Mais vídeos aqui do canal E pra você ajudar o Youtube A indicar pra mais pessoas O canal do Tio Sam Pra quem gosta de Pokémon do CG Que eu acho que é o canal Mais completo Que nós temos do Brasil O maior canal Da América Latina Rapaz De card games Isso é incrível Gente Muitíssimo obrigado Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Que você tenha se divertido Nesse vídeo de unboxing Pra mais unboxing Se liga que aqui no canal Tem uma playlist de unboxing Você vai ver eu abrindo Todos os produtos Produto novo Lançamento Sempre tem aqui no canal E produtos antigos Produtos recém lançados Tá tudo lá Tem unboxing pra caramba Beleza Não se esqueça Pra comprar o produto Tá aqui na descrição Desse vídeo O site da Playground Gente Fiquem com Deus Aquele abraço Brofit dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Zing Woo Tchau 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 Tchau